Senpai, você é uma obra prima de danjão Consumo pra Deus no hospital Acorde sabendo o seu papel Acorde sabendo o seu papel Com forte amor Sempre da tira Perfeita os olhos do céu Ninguém igual você não brincha mais Prefeita os olhos do céu Ninguém igual você não brincha mais E seja linda demais Aplausos Aplausos Aplausos